Testes rápidos e gratuitos de doenças sexualmente transmissíveis serão oferecidos em Itajaí. Nós estamos na linha nesse instante com a diretora da Vigilância Epidemiológica de Itajaí, Sandra Ávila. Prazer tê-la no Estação Notícia da Rádio Menina, TV Mocinha. Tudo bem, Sandra? Oi, boa tarde. Tudo bem? Esse é o projeto Escolhas da Univale e com a parceria da DIV e Secretaria de Saúde de Itajaí. Qual é o objetivo principal, Sandra? Sim, realmente é um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde e a Universidade de Itajaí. O nosso maior objetivo é detectar, fazer o diagnóstico o mais rápido possível dessas doenças, HIV, Ciflis e Hepatitis, pra gente poder encaminhar esses pacientes pra tratamento, acompanhamento. Perfeito. E esse evento, onde ele acontece, essa ação? Sim, de dia de hoje até sexta-feira vai estar acontecendo no Porto de Itajaí. Enfim, em conjunto com a Universidade, como eu já falei, pra que a gente venha disponibilizar pra população esses testes rápidos, pra que a gente faça em tempo possível esse diagnóstico e encaminhe as pessoas pra tratamento. Quer dizer, o objetivo principal, dá pra gente entender o seguinte, sensibilizar as pessoas sobre a importância de cuidados com a saúde e principalmente nessas questões, né? Focados nessas doenças, né, Sandra? Sim, não é nem só sensibilizar, é realmente, né, realizar testagens, as pessoas que tiverem seu resultado positivo, a gente já fazia os encaminhamentos e quem tiver como resultado negativo, a orientação daí, né, em relação aos cuidados. Perfeito. É a prevenção. Sim. Tá acontecendo então até sexta-feira, a partir de hoje até sexta-feira, na sede administrativa do Porto de Itajaí. E quem, quem, como é que vai ser a abordagem, enfim, quem participa, quem pode realizar esses testes? Todo mundo pode, Sandra? Sim, as pessoas maiores de idade, né, poderão realizar o teste, nós temos profissionais capacitados, pra até estar buscando essa população, depois realizando o teste e dar o resultado também dessa testagem. E quem vai participar, tipo assim, da ação? São acadêmicos da Univale, professores de Escola de Ciências da Saúde, com a orientação da DIV? Isso, nós temos os profissionais nossos da saúde, temos profissionais e acadêmicos da Univale, né, todas as pessoas preparadas pra realizar, desde a testagem até o aconselhamento também em relação ao resultado. Perfeito, pra gente focar aqui, quais são esses testes e aconselhamentos em relação a quais doenças, Sandra, pra gente reforçar? O teste rápido, ele está disponível pra HIV, sífilis e hepatite, né, então é bem importante as pessoas realizarem o teste, saber a sua condição sorológica, né, tem tratamento, a sífilis tem tratamento, a hepatite tem tratamento e o HIV também tem acompanhamento. Então, é bastante importante, né, hoje a gente tem um objetivo, né, de ter 90% das pessoas diagnosticadas, 90% das pessoas diagnosticadas com resultado positivo tratadas e 90% das pessoas com HIV positivo, com baixa detecção de carga viral. Perfeito. Esse é o nosso maior objetivo. Perfeito. São, esses testes rápidos, eles são gratuitos, né? Totalmente gratuitos, totalmente gratuitos à população. Eles já existem na rotina, nas utilidades básicas, né, as pessoas também podem procurar, mas a gente sempre, em alguns períodos, faz uma identificação em pontos estratégicos, né, pelo município de Itajaí. Diretora de Vigilância Epidemiológica da cidade de Itajaí, Sandra Ávila. Sandra, obrigado pelas informações prestadas, edição do Estação Notícia, desta quarta-feira. Parabéns pelo trabalho. Sim, a Secretaria de Saúde, né, Departamento de Vigilância, mais uma vez agradece a oportunidade de a gente poder estar aí passando informações, tomando atenção da população. Muito obrigada.